E aí, galerinha do canal AVS, criação de periquito australiano, beleza com vocês? Meu nome é Jonathan, sou também criador, tenho um canal chamado Criatório DT, lá eu mostro um pouco da minha criação pra vocês, eu tenho periquito australiano, tenho agapornis, tenho filhotes já também, e lá eu venho mostrando dia sim, dia não, os vídeos atualizando toda a minha criação, eu queria estar aqui convidando vocês pra estar indo lá, conhecendo um pouco da minha criação, conhecendo um pouco dos meus vídeos, a evolução que a gente fez, as mudanças, os filhotes, vai lá que vocês vão gostar bastante, vou atualizar aqui um pouco pra vocês, espero que vocês gostem, bora pro vídeo, fui! Então, galera, essa é minha criação, eu tenho duas calopsita, aquele lá de trás é o Kiko, essa aqui da frente é a Kika, eles estão se conhecendo, espero estar trazendo os filhotes logo logo, esse daqui é o Simon, a gente tá lá no canal tentando batizar ele de Simon, se você quer que ele se chama Simon, deixa aí nos comentários abaixo, e vai lá no meu canal também, dá uma comentada lá, pra gente estar vendo, vou estar respondendo todos os comentários desse vídeo aqui também, beleza? Estamos fazendo essa parceria aí com a ABS, criação de periquito australiano, já tenho a agradecer aí pela oportunidade de estar mostrando a minha criação, e espero que vocês gostem muito, então deixa bastante, bastante like mesmo nesse vídeo, beleza? Olha aí, galera, aqui temos uns periquitinhos australianos, se você sabe a mutação, deixa aí nos comentários, eu sou novo na criação, então também tô aprendendo cada dia mais com vocês, KVS, criação aí também, e a gente tá aprendendo cada dia mais, beleza? Esse branquinho aqui é mansinho, galera, ele não é brabo, não é sim, deixa pegar na mão e tal, os outros é brabo, a calopsita tá passando por uma fase de adaptação, de deixar, de ficar pegando ela, eu comprei ela recentemente, pra quem tá seguindo o meu canal canal, sabe? Então, eu comprei ela recentemente, ela já dei asa cortada, ela é mansa, tem cinco nervos, vou deixar a asa dela crescer, fazer a cortar certo, porque ali tá meio cortada errado, e aí cortar uma asa só, né, galera, não preciso cortar as duas asas, acho que isso não tem um porquê, se cortar as duas asas, pode ter possibilidade dela conseguir ainda bater as asas, tentar voar, ou se você fazer um corte bem errado, ela pode cair de peito no chão e pode acabar falecendo, galera, então, veja bastante vídeo no YouTube, com certeza vai ter de corte de asa, beleza? Aqui a gente tem um casal de periquito australiano, o macho tá aqui embaixo, não, essa é a fêmea, aquele ali é o macho, e ali tá a fiotada deles, galera. Foram seis ovinhos botados, os seis nasceram, a gente veio a perder um, infelizmente, acontece, tava bem, foi o primeiro que nasceu, já tava empenadinho, todo bonitinho, não veio a falecer, galera, aqui a gente tem um casal de agaporn, são novos, ela é nova e ele já é mais adulto já, não são irmãos, são de unanimidade diferente, e a gente vai tá colocando aí também um ninho para eles logo, logo. Aqui a gente tem o Pichuco e a Jade, a Jade, acho que tá menino, ela tá com cinco filhotinhos, ela nasceu, ela botou cinco ovinhos, cinco nasceu, e tá lá, galera, firme e forte. Aqui tem esse meninão aqui, e galera, a criação é essa, tá fluindo, tá vendo tudo certo, certo, e agora eu vou fazer uma limpeza aqui no viveiro com vocês, beleza, mostrar como que é, o que eu faço, como que é a limpeza, beleza, vou fazer aqui, trocar a ração e mostro tudo para vocês, beleza, espero que você goste bastante desse vídeo, deixa bastante like, comenta, hashtag, quero mais, ou se não, para de encher o saco aí do, do AVS aí, beleza, enche o saco dele e fala, eu quero mais vídeo assim, quero mais vídeo assim, e com certeza ele vai tá trazendo mais vídeo assim, beleza, bora lá, vou fazer uma breve limpeza aqui, beleza, eu vou tirar as bandejas, tirar os potes de ração, vou tirar as bandejas aqui, os potes de ração, e já volto com vocês de todos, beleza, galera, bora lá. Olha aí, galera, terminei de fazer um pouco a limpeza aqui, bota aqui só, e a grade daqui, não, o resto já tá tudo limpo, olha aí, a águazinha toda enchida de ração, água trocada, tudo limpo, olha aí, galera, agora eu vou tá voltando tudo pro lugar aqui, limpar o resto que precisa limpar, e já tá liso pra vocês, beleza, bora lá, aqui fica aqui no outro lado, o pote de ração, agora. Aí, galera, terminei de finalizar tudo aqui, já coloquei as bandejas, já coloquei aqui também, a ração toda trocada, toda limpa, a mãe já tá tratando os filhotes, não sei quem pode o casal também, já tá se alimentando aqui, pra tratar os filhotes, a mãe já tá menina. Aqui, esse menino, aqui, que é meio brabo, o menino, ele deixa fazer carinho nele, mas tem hora que ele rateia, deixando assim, cada vez dia solto, um dia sim, um dia não, é bom soltar-se atentamente, né, galera? E aí, galera, top demais, espero que vocês gostem do meu vídeo, deixe bastante like, comenta, compartilha, ajuda bastante o canal, e também tenho a agradecer ao AVS Criação do Felipe Costaliano, por essa oportunidade aí, beleza? Então, galera, vão lá no meu canal, também, se inscrevam lá, maratona o vídeo lá, me ajuda lá, estamos precisando bater as horas lá, me ajuda lá, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, um pouco da minha reação, um pouco do que eu faço aqui, e como fazer, tem muito mais, a gente pega também os filhotes, mipaninhos, tempo de, que ela está botando, a gente vai olhando, observando, fazendo os copinhos, os ovos, é bem legal, galera, espero que vocês me sigam lá, beleza? Aí, a sua casa, top deira, galera. E aí, galera, vocês acham que deve chamar Simon? O que vocês acham? Deixa o meu comentário abaixo aí, que eu vou estar olhando, beleza? Vou estar virando a câmera aqui, para ela estar pedindo de vocês, agradecendo, beleza? E aí, galera, então, galera, eu venho agradecer, que gratidão mesmo, a todos que estão indo lá, vão me seguir, vão se inscrever no meu canal, a todos que vão deixar um like nesse vídeo também, comentar aí abaixo, e também agradecer ao ABS aí, por estar abrindo as portas aí, para a gente que está começando, mostrando esses conteúdos novos aí, beleza? E só agradecer, beleza, galera? A gente tem ainda muito que melhorar, pintar essas paredes, pintar as gargolas, mas devagarzinho a gente vai chegando, beleza? Gratidão a todos, que Deus possa abençoar cada um, beleza? E é nóis, fui, tchau!